Muda de assunto agora, tá pensando em viajar? Bom, quem vai viajar tem que ficar atento aos documentos, viu? Se você precisa tirar a segunda via do RG, por exemplo, não pode deixar pra última hora. A Jéssica Taboas fala sobre os prazos de entrega pra gente. Dá uma olhada. É isso mesmo, pra ter uma viagem tranquila é bom ter todos os documentos em dia. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a Solange Pancelli, que é administradora do Poupa Tempo de Aracatuba. Solange, começa nos ajudando dizendo o seguinte, Vamos supor, se eu vou viajar pra outra cidade ou até mesmo pra outro estado, eu preciso estar com o RG em mãos, né? Sim, é muito importante você estar com o seu RG atualizado em mãos. Se antecipem a essa viagem, vindo nos procurar pra fazer o RG, porque o RG tem um prazo pra ficar pronto. Se for uma primeira via de uma criança ou uma segunda via, o prazo é de 5 dias úteis. Já se for um maior de 18 anos, a primeira via tem um prazo bem maior. Então tem que se programar, mas além do RG, outros documentos são indispensáveis, né? Com certeza, olha, época de viagem, né? Época de férias. Dá uma olhadinha na CNH, verifica o vencimento dela, o licenciamento do veículo tem que estar em ordem, pra não ser surpreendido na estrada com uma multa ou coisa parecida. Todos os documentos precisam estar recentes, né? Foto antiga, jamais. Nem pensar, né? Porque existe até a recusa mesmo num aeroporto, você pode viver algum constrangimento. Então verifica teu RG, se teu RG tá infantil, nos procure pra fazer um novo. Pra regularizar esses documentos, Solange, a pessoa é só vir aqui no Poupa Tempo, em quais dias da semana e qual horário? Tá, olha, nós atendemos das 9 às 17, de segunda à quinta, nessa semana de Natal. Pelo telefone ou pelo celular, né? Pela internet é possível também, né? Olha, uma coisa super importante que a gente tem que falar é sobre isso, porque a pessoa não precisa vir ao posto pra agendar. Ela agenda de casa através do 0800 7723 633, o site do Poupa Tempo e tem um aplicativo no celular que é o mais simples, que é o SP Serviço. É fácil de baixar e fácil de agendar, então ela já pode vir agendada pro posto. Tá certo, muitíssimo obrigada pelas informações. Tá aí então as dicas, Jéssica Tábuas, para o SBT Interior. Legal, esse aplicativo que ela falou tá disponível aí nas lojas de aplicativos pra celulares, tanto iOS quanto de Android. Tem que ficar atento, pessoal, por que que acontece? Tem empresa aérea e empresa de ônibus que quando pega o RG, se ele tem mais de 10 anos de uso, eles já não aceitam. Então tem que tá com ele em dia justamente pra não enfrentar nenhum tipo de problema. Não vai estragar o período de férias, não vai estragar aí essas viagens de fim de ano por conta de esquecimento, por conta de descuido, né? Então fique atento justamente a isso. Passaportes também, quem vai viajar pra fora do país já deveria ter visto. Mas se não viu, tem que ficar atento, porque muitos países não aceitam passaportes com menos de 6 meses aí de validade pro fim. Então se tiver com menos de 6 meses pra chegar ao vencimento, você não vai conseguir fazer a imigração. Então...